Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista. Hoje vamos falar de uma doença que está a abalar o mundo, o Covid-19. Para tal, vamos conversar com Maimuna Luiz, que está a representar o Ministério da Saúde. Maimuna, há já casos previstos a nível de África Austral, casos de África do Sul e Suatina. E qual é a situação neste momento em Moçambique? Nós reforçamos a nossa vigilância, tanto nos pontos de entrada e nas nossas unidades sanitárias, que é para testarmos todos os casos que sejam suspeitos para a detenção precoce deste surto. No momento não temos casos positivos para o Covid-19, mas já testamos 10 pessoas, todas deram negativas. As 10 pessoas testadas, algumas são dos países que estão a notificar casos na Europa, alguns são os nossos irmãos, como os considero, da África do Sul, mas felizmente deram negativo. São pessoas que vieram ao nosso país para fazer diversas atividades, testamos, deram negativos. No momento não temos casos positivos. A situação é de alerta. O Ministério da Saúde está a seguir orientações de sua excelência, o Presidente da República, que disse que todas as instituições do governo devem estar em máxima alerta para a pandemia. Agora estamos, como país, estamos num risco muito alto, porque para além dos nossos países vizinhos, fazia menção ao senhor que temos em Suatine, África do Sul, e agora entrou a Tanzânia na lista. Para além desses, temos os nossos aeroportos com voos internacionais, temos acesso a todo mundo. Com as conexões de voo, o risco é muito alto. E como está sendo feita a comunicação? Falo, por exemplo, de pessoas com deficiência auditiva, que vivem nas zonas mais recóndidas do país. Para as pessoas com deficiência auditiva, a nível do Ministério, o grupo técnico, temos um grupo técnico de comunicação e imagem, que está a desenvolver uma mensagem de língua de sinais. A mensagem vai passar nas principais plataformas de mídia e nas nossas televisões. Hoje o grupo técnico sentou que é para fazer os últimos alinhamentos. Em termos das pessoas que estão nas comunidades recóndidas, o Ministério está a pensar em passar a mensagem através do Estúdio de Comunicação Social, o ICS. Nós sabemos que os colegas do ICS usam geralmente megafontes para passar a mensagem. As pessoas com deficiência auditiva não conseguem ter esta mensagem. A ideia é de fazer palestras em aglomerados populacionais. Com os líderes locais, vai se marcar nos povoados quando é que os colegas do ICS podem passar as mensagens, que é para abrangir o maior número de pessoas. Essa é uma estratégia que o Ministério também está a pensar em implementar. No momento, encontra-se na fase de desenho. Infelizmente, o grupo é desprivilegiado, porque os outros já estão a consumir informação nas diversas plataformas, até mesmo através da plataforma da rádio comunitária. Mas este grupo específico precisa de uma outra atenção, que é o ICS que tem que fazer as marcações comunitárias para ver se passa a mensagem. E outra estratégia também está relacionada com passarmos mensagem através dos líderes comunitários versus pessoas influentes na comunidade. Nós sabemos que quando temos um filho ou um familiar com essa deficiência auditiva, desenvolvemos mecanismos de passar a informação para os nossos. E nós sabemos nos comunicar. Podemos não saber qual é a linguagem de sinais correta, mas arranjamos o mecanismo de comunicar. Informando esses nossos atores comunitários, pensamos nós que a informação vai chegar a este grupo também. E tem estado a circular mensagens algumas alarmantes em relação a esta doença. Que recomendações o MISAL deixa para os moçambicanos em relação a esse tipo de mensagem? Relacionado aos rumores, nós chamamos de rumores, as mensagens que não são verdadeiras. Felizmente, com as plataformas de comunicação que nós temos como país, que nós estamos ilhados, estamos no mundo social, temos acesso a muita informação. Por vezes é uma informação boa, por vezes não é boa, mas as plataformas de comunicação ajudam-nos a passar mensagem para um grupo muito grande de pessoas. Com o Ministério da Saúde, aconselhamos a nossa comunidade no geral, que usa principalmente as plataformas de informação, tentar filtrar a informação. Em termos de casos confirmados, se temos, não temos, sempre no telejornal, felizmente, os mídias todos foram formados pelo Ministério da Saúde, são as primeiras plataformas que nós vamos ter uma informação fidedigna. E também o Ministério tem tido atenção em fazer uma contra-informação dos fake news, é sempre bom nós seguirmos. O Ministério tem o Facebook, como instituição, que faz uma atualização recorrente. Também temos o Facebook do Instituto Nacional de Saúde, que é a entidade competente para confirmar casos, que tem um laboratório capacitado para tal, sempre atualiza. Vamos tentar aceder a essas plataformas e, acima de tudo, ouvirmos as informações que passam nos nossos canais de informações oficiais no país. não nos extingirmos só apenas em informações que circulam nas redes sociais, tentarmos validar essa informação que circula nas redes sociais. Essa é a orientação que o Ministério da Saúde dá. E outra orientação que o Ministério da Saúde dá é que não é conveniente nem para o Ministério da Saúde, muito menos para o país esconder casos. Temos que estar extremamente cientes disso. Nós estamos vigilantes em caso de aparecimento de casos, é de interesse do Ministério da Saúde comunicar à população para incremento das medidas de prevenção, porque nós agora estamos a tomar medidas de prevenção com vista à situação de não termos casos. Não sei, com a comunicação, certamente, que os nossos ouvintes, os telespectadores, desculpem, eles têm acesso a muita informação. O governo vai aumentando as medidas de prevenção consoante à situação. Em caso de termos casos positivos, as medidas vão ser um bocadinho diferentes destas que nós temos agora. Por isso, não tem interesse, tanto o governo, como o Ministério da Saúde, como a instituição que tutela a saúde deste país, em esconder casos. O recurso que as pessoas usam para se movimentar a tratar de transporte público, o semicoletivo, o comboio, não evita que não seja algo merado. Portanto, qual a estratégia do Ministério que trabalham com esse tipo de situação? Nós temos um grupo técnico de trabalho em nível técnico de pessoas e em nível de direção que estão envolvidos em um fórum multissetorial. A resposta do Covid-19 não é só instituição de saúde, mas é um fórum multissetorial. O setor dos transportes, ele está neste grupo técnico. As orientações que o Ministério dá é que nós temos um desafio como sistema, como governo, porque nós não tínhamos o hábito de termos pontos de desinfecção ou de lavagem das mãos nas nossas terminais, dos nossos autocarros, tanto interprovinciais como a nível das urbes, mas temos que ver como é que nós vamos fazer. O Ministério está a aconselhar a comprarmos baldes com torneiras, montarmos nos pontos e terminais dos nossos autocarros para passarmos a lavar as nossas mãos. Em caso de não termos esses pontos, sabemos que os nossos autocarros enchem, a distância de um metro não se faz sentir, nem de um metro, nem de meio metro, enchemos nos chapas. Em caso de estarmos nos chapas, nós temos que ter em atenção, evitar levar a nossa mão, termos friccionar os olhos, friccionar o nariz, friccionar a boca, porque sabemos que somos os pontos de entrada para o vírus, em caso de termos contato com o vírus. Temos que evitar, no chapa, falar de frente em frente com as pessoas. A pessoa que tiver a tossir tem que ter etiqueta da tosse, que passa necessariamente em dobrar o braço e fazer um... e devolvo o meu braço de forma tranquila, evitando que as pessoas se contaminem. Se eu não conseguir, se eu tiver um lencinho, por exemplo, posso levar o lencinho, tapo a minha boca, vou tossir com o meu lencinho e dobro o lencinho, meto no meu bolso o lencinho. Subi o chapa, o chapa estava muito cheio, saí do chapa. Quando eu vou ao meu local de trabalho ou ao local da atividade que eu vou fazer, a primeira coisa que eu tenho que ter em atenção é lavar as minhas mãos. Tenho que lavar as mãos com água e sabão ou cinza, friccionar com o produto que estamos a desinfetar as mãos, que é o caso do sabão, água ou um outro produto que seja desinfetante para as mãos durante 10 segundos. Isso é de extrema importância. Não basta molhar as mãos. Temos que friccionar as mãos durante 10 segundos. Posto isso, posso ir para o meu local de trabalho e evitar contato com as pessoas. Me refiro ao aperto de mão, me refiro aos beijinhos, me refiro aos abraços. É um desafio? É, porque na nossa cultura africana sentimos-nos acalentados ou acarinhados se a pessoa tem proximidade, se a pessoa nos abraça. Mas infelizmente, para esta situação específica, vamos ter que nos adaptar, porque a situação assim o exige. Com um simples sorriso é suficiente para a pessoa ver que eu estou a acarinhar, não preciso de tocar a pessoa. Essas são as principais recomendações que o Ministério da Saúde está a passar para as outras entidades que tutelam o setor dos transportes. Foi assim que nós fizemos a entrevista, falando um pouco daquilo que é a prevenção, como está o Monsambito preparado para esta doença Covid-19. a morte.